Eu vou de Etios, vai de Saga Motos, vou de Etios Red, vai de Saga Motos, vou de Etios Sedan, vai de Saga Motos, vou no melhor negócio, vai de Saga Motos. Etios Red X 35,990, Etios Sedan X 39,990, ou ainda taxa zero com primeira parcela só em janeiro. Vai de Saga Motos. Vai de Saga Motos.